Mais uma vez, Guerreiro na FAB, pra mim é um ícone da FAB e vocês fazem bastante falta aqui pra gente, Deco. Mais uma vez, o que é que tá faltando pra gente trazer a Guerreiros de volta pra FAB? A FAB sente a falta da Guerreiros. Bom, não tá faltando nada. A gente tá com expectativa do próximo ano, com algumas novidades do nosso grupo. A gente tá pensando em uma ampliação, em ter duas categorias, banda marcial, banda de música, a qual a gente participa na Copa Pernambucana, a Copa Norte-Nordeste. E só alguns detalhes, mais de patrocínio, é um bom sinal da gente já ter voltado a ser filiado. Estamos aí com essa luta, que é uma grande gana do histórico da nossa estadia aqui com a FAB. E eu me sinto honrado porque, abraçado por Paulão, por Bartolomeu, por Gil, por você, meu amigo, você é um ícone e muitos outros amigos que me faltam a memória aqui, a gente tem promessa pra ano que vem. Por enquanto, esse ano, a gente tá nos preparando para o Norte-Nordeste. E com graça de Deus, só com alguns detalhes, alguns apoios, patrocínios, porque a gente sabe que é o grupo da nossa categoria, o Bicho Pega, e a gente quer brilhar junto com todos eles. Bom, eu agradeço com a oportunidade. Boa sorte pra vocês aí, façam uma bela apresentação. E vamos cobrar, queremos a Guerreiros de Volta na FAB. Claro, já estamos de volta, mas a nossa categoria, a gente espera que as grandes bandas possam aderir a essa categoria. Fuckmore e muitas outras já estão nessa linha. E a gente, vamos abraçar essa causa. Valeu, Deco, boa sorte. Mas, de qualquer forma, estamos aí. E vamos agora. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Vamos ao aplaudir! Vamos ao aplaudir! Vamos ao aplaudir!